Oi, tudo bem? O programa Visão Parlamentar começa agora. E você já sabe, esse programa é especialmente feito para você, cidadão joseense. Uma oportunidade de conhecer melhor o trabalho realizado por nossos vereadores e saber um pouco mais sobre os temas em debate na Câmara. Vamos entrevistar os 21 vereadores da cidade, buscando informar a população sobre a visão dos parlamentares joseenses. Todos terão a oportunidade de apresentar seus projetos, suas propostas e seus trabalhos nas comissões temáticas da Câmara. E no Visão Parlamentar de hoje, nós vamos conversar com o vereador Carlinhos Tchaca, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. Tchaca, bem-vindo ao Visão Parlamentar. Obrigado. Sou aqui para expor um pouquinho do nosso trabalho na Câmara Municipal como parlamentar, novo que eu sou na Câmara, há cinco meses, e estou à disposição. Como vereador de primeiro mandato, o vereador Carlinhos Tchaca já tem projetos ousados, tem trabalhado muito com a questão da creche, a questão das vagas nas escolas, principalmente para as mães que trabalham fora. Queria que você explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores como é esse seu programa. Então, desde o início deste ano, venho sendo procurado por muitas mães, pais, tendo em vista a grande demanda para o creche em São José dos Campos, cerca de 6 mil, isso no começo do ano. Então, junto com o secretário de Educação, com o prefeito Carlinhos Almeida, nós estamos trabalhando em cima dessa questão que é a demanda para o creche. É, eu criei esse projeto, chama-se Bolsa Creche, e também numa nova visão agora, Eduardo. Creche, a gente está com um novo modelo, creche inserido dentro da educação da criança, porque toda criança que entra na creche, ela aprende muito mais rápido, e isso ajuda no aprendizado depois, posteriormente. Agora, o ministro Mercadante esteve aqui, anunciou construção de novas creches, a Secretaria de Educação iniciou um trabalho para colocar vagas em algumas escolas municipais, e isso não tem a ver com o seu projeto do Bolsa Creche. Então, ela faz parte de um pacote, e essa ideia, até a própria prefeitura está reavaliando, até a forma de fazer convênio com as entidades sociais através dos secóis, para facilitar a prestação de contas. Esse projeto meu acabou impulsionando uma outra ação a ser desenvolvida no futuro pela prefeitura. Mas, de fato, o governo federal está fazendo uma parceria com a prefeitura municipal, serão construídas 10 creches em São José, mas, ao mesmo tempo, a Secretaria de Educação já reorganizou o sistema e já criou, só nesses cinco meses, cerca de 2 mil vagas em creche, aproveitando as salas ociosas. Então, nossa cidade avança para acabar com a demanda por creche em São José. Mesmo assim, o déficit de vagas ainda é grande. Mesmo com essas ações, ainda faltam cerca de 6 mil vagas. Você disse isso? Então, no começo do ano era 6 mil. Se você computar esses 2 mil já criados, ainda falta 4 mil. Com as 10, isso vai dar um avanço muito grande. Mas, olha, eu acredito que nos próximos dois anos, porque como faz parte de uma política nacional de oferecer creche para todos e todas, então eu acredito que em dois anos a gente consiga amenizar a situação ou até acabar com essa fila. Agora, o seu projeto, o Bolsa Creche, é exatamente o quê? Não é uma vaga numa creche, é um valor em dinheiro? Como é que funciona? Isso, exatamente. Em locais onde a Prefeitura não tem creche e não tem nenhuma entidade parceira da Prefeitura, a Prefeitura poderia adquirir vaga em creche particular, para não deixar nenhuma criança fora de creche. Então, esse meu projeto possibilita a Prefeitura fazer isso, adquirir essas vagas em creche particular. Então, na verdade, a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, poderia contratar uma vaga numa creche particular e passar para um cidadão, para uma mãe de família que tem filhos em idade de creche. Basicamente é isso. Basicamente é assim que funciona. Então, faz parte, como eu falei para você, dentro desse pacote, né? Porque nós temos hoje creches municipais, secóis, que são entidades convenhadas, sedins, que são espaço público administrado por entidade, e agora mais essa modalidade que seria essa Bolsa Creche que eu estou propondo. E o projeto está tramitando na Câmara? Está tramitando, já estou negociando com a administração, para que a gente possa não só aprovar o projeto, mas que seja realmente efetivado esse projeto. Outra ação do vereador tem sido na questão da regularização fundiária, os ditos loteamentos clandestinos ou irregulares da cidade. Já temos uma Secretaria de Regularização Fundiária. De que forma o vereador está trabalhando para ajudar? Olha, foi um acontecimento histórico de São José, essa criação da Secretaria de Regularização. Só nesse período, cerca de sete loteamentos já estão em fase de regularização, o que não aconteceu no passado. Então, houve um avanço com a criação da Secretaria. Há muita gente, milhares de pessoas morando em loteamentos irregulares, sem infraestrutura básica, em área de risco. Então, eu como vereador, eu tenho que estar em sintonia com a população e trabalhando para que seja amenizada essa situação. Ou seja, regularizando, mas ao mesmo tempo levando infraestrutura para os bairros, porque não podemos transformar esses moradores em criminosos. Pelo contrário, são vítimas por uma falha da administração, que não evitou o loteamento regular e quem loteou, que foi o que fez o crime. Muito bem. Nós estamos recebendo no Visão Parlamentar de hoje o vereador Carlinhos Tiaca, do PMDB. Faremos um rápido intervalo e voltamos já, falando de outros assuntos muito importantes. Legenda Adriana Zanotto